Os pesquisadores do Japão estão usando uma dieta de repolho para diminuir o número de ouriços do mar no país. É que eles provocam um fenômeno chamado de desertificação do litoral. Eles fazem a quantidade de plantas marinhas diminuírem, o que dificulta as pesquisas de cientistas. Por isso, os voluntários começaram a capturar os ouriços e alimentá-los com repolho, como uma espécie de espinafre japonês. A ideia é provar que essa dieta pode tornar os ouriços mais saborosos. A intenção é que depois de fazer a dieta por um tempo, eles sejam vendidos para restaurantes da região. Além disso, a meta é que o lucro seja usado para financiar pesquisas futuras.